E essas mulheres mais férteis eram destacadas como reprodutoras para aumentar o rebanho de braços. Questão de gênero. Eu falei do estupro, eu falei da reprodução... Eu vou falar do aborto. Eu vou falar do aborto, da mulher negra. Eu sempre soube como abortar. Sempre soube como abortar. Os pais, as ervas, sempre soube. Por que isso? Porque era uma necessidade para essa mulher superlita. Nas épocas em que o preço dos escravos estava muito baixo, era melhor, era muito ativo para os filhos de escravos matar aquela criança recém-nascida do que ter que custear aquela criança. Então, para essas mulheres, abortar que os filhos era uma solução para que essas crianças não passassem ou para as ruas que elas passavam em casa, não. E também era uma forma de evitar que os senhores de escravos matassem essas crianças recém-nascidas por conta do preço dos escravos que estavam abaixo. Mais uma vez, questões de gênero. Então, para a mulher negra, isso sempre esteve associado, não é? A gente fala, ah, mas a mulher conseguiu o direito ao voto em 1932 no Brasil. Que mulher? Não foi a mulher negra? A mulher negra ainda estava lutando nessa época para ser mostrada ser humano. A gente estava recém saído da dita abolição da escravatura. No nosso país, nós, negros, permanecemos décadas proibidos de ficar com as escolas. E se lembra que o voto era para ficar pisados. Então, a gente tem que reconhecer... Eu sei que às vezes incomoda esse discurso porque é duro, ele é forte. Aquele é forte porque ele está falando da realidade. Tira a razão do conforto, eu sei disso. Mas a gente precisa conhecer essa realidade. E aí, muitas vezes, quando eu coloco essa questão... Eu li um artigo bem interessante no The Guardian, em maio desse ano, que dizia assim, mulheres, como as mulheres negras, as mulheres brancas, silenciam as mulheres negras com lágrimas estratégicas. E eu acho que isso acontece também com o homem negro, com o discurso da questão racial, de um modo geral. Por que isso? Quando você pontua que é importante, que é fundamental, que a gente sabe colocar o recorte racial na discussão, as pessoas se sentem ofendidas. Eu não estou dizendo que aquela colega que não quer discutir a questão de raça no âmbito da violência do mais familiar é racista. Mas ela precisa reconhecer que essa opressão existe. Senão, a gente tem que se assar de diálogo. Não é a gente para dialogar se a gente quer homogeneizar as pessoas e quando as opressões são distintas. Há mais opressões para a mulher negra. E quando a mulher branca não reconhece essa opressão sobreposta, ela acaba reproduzindo a opressão da branquitude. Então, isso tem que ser dito de forma evidente. Não dá para a gente donar o discurso, que me parece, às vezes, que é isso que querem, que falem mais manso ou mais dacho. A gente está falando de pessoas que estão morrendo. E aí não dá para a gente estar botando vírgulas. Não dá, a gente tem que falar de uma maneira aberta. E a gente construir coletivamente, em conjunto, as soluções para isso. Assim, não a partir de um reconhecimento de uma realidade existente, fica difícil a gente conseguir realmente qualquer solução. Então, a gente teve essa Constituição, e aí já percebeu pouco, mas a gente teve o segundo ato oficial complementar essa Constituição, que proibia negros e leprosos de frequentarem escolas no Brasil. Estou falando de 1832, não é isso? Não, 1824. 1832 é um ato, um decreto, que obriga todos os escravos a se converterem à religião católica, que era a religião cristal. Aquilo que eu disse sobre arrancar todas as raízes, imagina, uma obrigação de conversão, um autocolicismo de todas as pessoas escravizadas. O decreto das escravos, é claro. Eu faço essa diferença, não sei se aqui alguém já ouviu a fala de uma Cota Valdina. Uma Cota Valdina é uma sacerdotisa de Canongué, da Bahia, uma educadora, militante, muito respeitada. E ela diz isso, nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de reis e rainhas que foram escravizadas e escravizadas. A perspectiva é muito diferente, né? Igual a legislação, que é a maneira mais inferiorizante possível. E aí a gente tem o Código Criminal de 1830, que vai criminalizar a celebração pública ou em tempos de religiões que não é oficial. E tudo muito a ver com o porquê das religiões afro-brasileiras serem tão tradicionais, tão ao redor da casa, né? Da comunidade. Porque você não podia ter tempos, você não podia também celebrar em público. Então, isso vai ditando o modo e como as religiões afro-brasileiras vão se desenvolver no nosso país. E aí a gente vem com a bendita Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Quem nunca tinha lido a Lei Áurea apresenta aqui a vocês, né? Uma complexa. O texto aqui da Lei Áurea. Dois artigos. O primeiro é da Clara extinta desde a data desta lei escravidão no Brasil. E o segundo revolva, ou seja, a função de contato. Assim como se diz esteja, esteja preso, mas não vou dizer que não, esteja preso, esteja livre. Livre para o quê? Para onde nenhuma disposição a respeito do destino dessas pessoas vai ser libertas. E é daí que, trocando em miúdos assim, no meu Deus, lembra a gente? A gente tem impulsionado as tensadas, os cortiços, os moldes, os corpos para as prisões, o encarceramento em massa. Mais ou menos essa dinâmica que a gente vai se repetir também nos Estados Unidos da América em muitos termos. Não sei aqui quem já assistiu a décima terceira emenda, quem não assistiu assistindo o documentário com muitos ativistas estadunidenses discutindo essa questão, inclusive Angela Davis também, fala de como se deu esse encarceramento em massa. é a nova forma de escravização, porque a Constituição Latino-Americana permite o trabalho forçado nas prisões. Então, quem são essas pessoas que estão nas prisões com o trabalho forçado? 70% são pessoas negras. Agora, vocês sabem qual é a população negra dos Estados Unidos? Cerca de 20%. Olha que a proporção pior que a nossa. Pior que a nossa. porque na população representam cerca de 20% nas prisões 70%. E podem ser obrigadas ao trabalho forçado. De acordo com a Constituição. Certo? Então, essa lei, eu costumo dizer que de áurea, áurea é algo nobre, né? Algo, de nobreza. A única coisa áurea que ela tinha era aquela pena de 18 quilates, ou 18 quilates, travejada de, acho que é um rubis, que a pessoa Isabel usou para assinar a lei. E, pasme, logo em seguida, houve uma iniciativa, não no sentido de verificar o destino dos libertos ou indenizá-los, não, mas de indenizar os senhores justiados. Só que nunca passou. Mas a intenção era indenizá-los pela perda da propriedade. Finalmente, eles tinham perdido a propriedade. Então, eles precisavam ser indenizados, né? É por isso que eu falo que essa lei, ela não abole nada. Que abolição, escravidão, o quê? Como se eu pensei em abolir, escravidão, o problema da percepção que eu tenho é de verdadeiramente emancipar as pessoas que estavam separadas. Libertar, não é isso? Olha e responda se as pessoas negras do nosso país tenham a mesma liberdade que as pessoas brancas. quem é que acha que sim? Levanta a mão, a gente vai me levantar. A gente deve estar aqui em cima e a gente está passando, né? As pessoas negras nesse país não têm medo de ele vir. Eu vou mostrar um vídeo aqui e vocês vão entender o que eu estou falando. Será que um homem negro pode estar correndo na rua de noite em qualquer lugar, em qualquer espaço? Né? Será que nós temos o mesmo direito a escolher na sua profissão? Se nem acesso a tal dos espaços que nos garantiriam o tal mérito que nós tínhamos? Que meritocracia era essa que já havia ordenado, né? Com anos e anos de proibição dos meios e negras de frequentar nas escolas? Que corrida é essa? É por isso que quando a gente fala em cota racial e educação, a gente fala de reparação. Quantos anos ficamos sempre levando na escola como atrosos, com meninos com doenças contagiosas, não vacinados? Muitos, muitos anos. Então, essa lei, ela, na verdade, é uma lei que traz um pseudo-abolução ou uma evolução inacabada. Nós não terminamos ainda o processo de abolição. Não terminamos ainda. A desigualdade racial no nosso país a partir de dados oficiais deixar isso muito evidente. E aí a gente vem, né? Porque, na verdade, essa realidade de hoje que a gente tem o racismo, a questão institucional e desigualdade racial é uma engrenagem muito bem elaborada. O negócio aqui é requintado. É muito requintado o racismo no Brasil. Então, não bastou a lei a lei ou a lei ou a lei que a lei não tem não tem que ter mais mecanismos aí de garantia desse, dessa, dessa dicotomia branco-negro, superior, humano, subumano, né? Que se formou de uma maneira forte. Não que não existe escravização. A gente fala isso, ah, mas na agressa tímida, ah, isso é uma outra coisa. A gente está falando da comercialização do corpo humano. Porque a escravização antes estava associada à questão de dívida, à prisão por guerra, né? Aqui não se dá primeiro em raça, depois se dá racialização de um corpo específico, uma raça específica que é destinada a, né, destinada a esse processo de escravização e ao caráter comercial do seu ex. Né? Tem essa diferença fundamental. E aí, não bastasse isso tudo, vem uma política de empranquecimento da população. A lei áurea não mais estava se omis. A gente teve que ter legislação, inclusive, para garantir o empranquecimento da nossa população. Se eu não me engano, foi com o obra de 1950 que Arthur de Gabbineau, que é o francês, foi divulgado no Brasil entre 1869 e 1870, escreveu o primeiro grande ensaio, o primeiro grande estudo sobre Eugenia e raça. O nome da obra era O ensaio sobre a desigualdade das raças. E aí, ele vai dizer o seguinte, que, desculpe a expressão, a desgraça da sociedade não está na questão econômica, não está na questão geográfica ou na questão religiosa, está na questão racial. E aquela sociedade miscigenada, ela tendia a desaparecer, seria o caso do Brasil, né? Já era desaparecida há muito tempo, já conto dessa teoria. e essa teoria ela vai trazer uma série de seguidores de várias áreas do conhecimento que a gente chama de racismo eugênico, o racismo científico eugenista. Inclusive, a nossa Constituição também foi, uma das Constituições. Esse decreto de 1890, ele proibia, vejam só, uma forma de embranquecer a população para garantir essa purificação racial. Proibia a entrada de africanos e asiáticos do território brasileiro, salvo com a autorização do Congresso Nacional. Imagina isso. Precisava ter a autorização do Congresso para que asiáticos e africanos entrassem no país. Já os europeus, eles tiveram a sua imigração subvencionada. O Estado de São Paulo foi um dos que mais custeou, inclusive, passagens de imigrantes para o Brasil. Imigrantes desses que assumiram postos de trabalho, que podiam ter sido assumidos por libertos. É aí que eu digo que nessa época da nossa história, a gente impede a formação de uma classe média negra. Inclusive, muitos imigrantes europeus vieram para as lavouras, nas quais as pessoas até então escravizadas já tinham experiência naquela lavoura e foram deixadas à própria corte. Então, esses imigrantes europeus têm as suas passagens subvencionadas, têm fácil acesso ao trabalho e fácil acesso à terra. Nada disso foi garantido às pessoas negras nesse país após a dita abolição da escravatura. E aí, a gente tinha a Constituição. Veja só, a gente teve uma Constituição. E eu não estou falando de um passado muito distante. Eu estou falando de 1934. Uma Constituição que estabelecia também restrições de entrada dos imigrantes no nosso país com vista à integração étnica. Essa integração étnica estava relacionada a essa purificação das raças. Só valia para os asiáticos e africanos. E, além disso, estimulava a educação eugênica. Estimulava a educação que está lá na Constituição. Educação eugênica. E aí vem esse decreto de 1945 que ele estabelece um princípio da imigração, da política imigratória brasileira, que ele disse que o imigrante teria mais chances de ingressar no país quanto mais fosse a existência da conveniência da sua ascendência europeia. Então, quanto mais ascendência europeia tivesse o imigrante, mais chances de ingressar no país ele tinha. É, Bordeiro Alemão. Só não estava literalmente escrito, mas... Além disso, além da omissão da Lei Áurea, além dos mais de 300 anos de escravização, além da política de enriquecimento, a gente teve e ainda tem uma política de criminalização do povo negro no nosso país. Pode passar. O Código Criminal de 1890, a gente regasta um capítulo inteiro dos artigos 399 a 404 para criminalizar vadiagem e capoeirante. Vadiagem, vamos lá. As pessoas foram das cinzalas, sem ter pra onde ir, era proibido sair da escola, não tinha trabalho, quem eram os vadios? não é? Pois é. Então, os vadios eram os nomes, não é? Vadiagem. E capoeiragem, que era uma prática com origem na África. Crime de curanderismo, que se associava, evidentemente, às práticas religiosas afro-brasileiras, e aí vem a responsabilidade penal, a possibilidade de responsabilidade penal a partir de 9 anos de idade. Aí fico me perguntando os filhos de quem que eram criminalizados com 9 anos de idade, não é? Aí a Paraíba teve uma lei recente também, viu? 1966. Recentíssima. Não é ontem. Temos históricos, isso aqui é ontem. que exigia que sacerdotes e sacerdotistas de religiões afro-brasileiras realizassem exames de sanidade mental para realizar suas práticas religiosas. Você imagina um pastor, um padre da igreja apostólica, como é que fala? Igreja católica, apostólica, romana, tendo que realizar um exame de sanidade mental para fazer uma missa. Pois as religiões afro-brasileiras sofreram isso. Aí na Bahia, essa famosa, até 1976 se obrigavam os terreiros a ter um alvará de funcionamento. Esse alvará era expedido aonde? Delegacia de Polícia, Delegacia de Jogos e Costumes, que tinha dois papéis fundamentais, combate à prostituição e a expedição e controle dos terreiros de Alvará e controle dos terreiros de Candombé da Bahia. Vocês imaginam alguma outra religião no nosso país que tenha instrumentos sagrados expostos em museus dos crimes? A gente tem. As religiões afro-brasileiras até hoje têm instrumentos sagrados em museus do crime. Já pensou? Um cálice sagrado, uma Bíblia, uma batina, sei lá o quê. pois nós temos até os dias de hoje. A gente teve em 1911, acho que foi em 1911, um fenômeno denominado o quebra em Maceió. O quebra. Foi por razões políticas, grupo político geomônico da época e se conseguiu a desculpa perfeita para tirar esse grupo do poder, que foi a associação, a pós-associação do governador da época a o Xangô. O Xangô era como se chamava as religiões afro-brasileiras naquela localidade. Então, ele tinha parte com o Xangô, ele era feiticeiro, era por isso que ele se mantinha no poder. E aí, há um quebra de todos, todos os terreiros em Maceió. Todos. O faraão não se expandiu, inclusive, para o interior também do Estado. E aí, após isso, se cria o que se denominou de Xangô Rezado Baixo. Essas casas passaram a realizar seus cultos sem atabaques, sem cantoria, sem palmas. Imaginem. Sem atabaques, sem cantoria e sem palmas. Xangô Rezado Baixo. Porque dava tempo de disfarçar se chegasse qualquer tipo de controle policial ou paramilitar, que na época foi paramilitar. Ou... e eu digo, o Xangô Rezado Baixo é hoje. É hoje. É quando o Ministério Público faz o TAC para fazer o tratamento acústico do terreiro e o Xangô Rezado Baixo. O quebra, o quebra é o que aconteceu em Estava, no Rio de Janeiro, quando, em nome de Deus, associações criminosas quebram os terreiros abrir pais e mães de santa e quebrar tudo. Vocês não viram isso, não? Isso é um quebra. A gente está revivendo muito do que a gente teve de opressão do povo negro no nosso país. A gente nem chegou a deixar de ter essas práticas. Nós já estamos reproduzindo, refazendo, modelando essas formas de opressão racista. Pode passar. E aí vem alguns dados estatísticos. Quando eu coloco essa figura, que eu também sei que é uma figura forte, é para a gente fazer menção de novo aos direitos humanos. Porque o Estado, ele é o maior violador dos direitos humanos. Quando nós falamos em violação dos direitos humanos, em geral, nós estamos falando de direitos violados pelo próprio Estado. Quem é quem deveria estar promovendo esses direitos humanos? E o maior alvo no nosso país sempre foi, continua sendo o povo negro. Hoje em dia, o jovem negro, que a gente tem chamado de extermínio ou genocídio da juventude negra. E aí a gente tem alguns dados estatísticos que deixam muito evidente a diferença que a cor da pele pode ter no nosso país. em 2000, 82,8% dos estudantes brancos conseguiam aceder à universidade contra apenas 14,3% dos estudantes negros. Pouquíssima inserção de estudantes negros nas universidades. Quando a gente chega em 2014, olha que mudança significativa. Alguém desconfia? Por quê? Cotas. Por isso que quando eu falo que as cordas raciais são uma revolução silenciosa, isso é verdade. Isso é verdade. Mas a gente precisa muito refletir sobre o nosso papel dentro dessas instituições. Para quem que nós estamos dentro dessas instituições? Porque eu vejo muito questionamento dentro do próprio movimento. Ah, mas eu não vou ao convite do IFBA? Aquela instituição racista, Ministério Público, sem às vezes se dar conta de quem está lhe convidando. É uma mulher negra dentro do IFES aqui. Estou falando do IFBA porque eu estou me referindo à Bahia. A do IFES. É uma pessoa que está tentando romper estruturas de dentro. Ou então não romper na universidade. Cadê? Vamos resolver. Vê que a gente está querendo realmente. porque é importante ou não é importante nós estarmos nesses espaços de poder? É importante. Então a gente tem que ter estratégia para os poucos que já estão nesses espaços. Que são exceções. Infelizmente. Tem que ter estratégia. Eu tenho dito que o constrangimento também é uma estratégia. A gente tem mecanismos de constrangimento por dentro e por fora das instituições. E eu digo que o papel de uma mulher negra, de um homem negro, de uma pessoa antirracista dentro dessas instituições é formalizar, é institucionalizar certas políticas. Não pode ser a política de Lívia porque a Lívia passa. O Ministério Público vai ficar lá. Não é isso? Não posso ser só eu, só o Luiz. Não pode. Então a gente tem que, de algum modo, e muitas vezes legitimado por mecanismos externos, movimento social, movimento de mulheres, trazer para a instituição a obrigação e a responsabilidade de institucionalizar a política. Não é nenhum favor, não. É obrigação constitucional. Agora a gente tem que saber como fazer esse processo de constrangimento também. Não é um trabalho fácil. E aí a gente vem com o mercado de trabalho, né? E a gente sabe que a renda média de um homem negro é muito inferior à renda média de um homem branco de uma mulher branca. A nossa pirâmide sócio-racial é muito clara, né? É o homem branco no topo, a mulher branca em seguida, o homem negro e a mulher negra. A mulher negra está na base dessa pirâmide. Eu tenho dito, passa aí, próximo, só para ver se tem a pirâmide depois, não. Pode voltar. Aí eu tenho dito que a gente está falando, gente, de conflito de poder. Nada menos do que isso, não. é conflito de poder. Quando a gente fala em um preto que está na universidade, incomoda. É o filho de perna doméstica, né? Que está ali estudando, disputando vaga, tomando vaga, como alguns dizem, do meu filho. É disputa de narrativa, disputa de poder. É conflito. Por isso que tem reações. A gente chegou num momento, talvez, até no nosso país que a gente começou a incomodar demais. Aí a reação vem, vem forte. Vem forte. Pois é, vem muito forte a reação. Então a gente dá dez passos na frente, mas que a gente é obrigado a gente dar nove passos satais. E nós não vamos dar. Nós não vamos dar nenhum passos satais, quanto mais nove. Então, isso, quando a gente fala em reverter essa pirâmide que eu estou tratando aqui, essa reversão não vem do topo. Não vem, nunca veio. quem está no topo do poder, na hegemonia do poder, não faz isso. Não concede. E quando a gente quer redistribuir, quando a gente quer justiça igualitária, a gente está falando que alguém vai perder nessa história. Alguém tem que perder, quem tem mais vai ter que perder. Quem tem mais não, quem tem demais. Vai ter que perder para alguém ganhar. Mas, quando eu falo perder, Luiz, eu não estou falando perder direitos, não. Estou falando perder privilégio. mas eles também não querem perder privilégio. Por isso, essa disputa de poder e de narrativa. Então, essa reorganização, essa pirâmide, vem da base. Vai ter que vir da base, porque de cima ela não vem. Então, vamos pensar aí como é que a gente organiza para que essa mudança realmente continue acontecendo. E aí, o ato da violência. Estava dando uma palestra ontem em Itabuna, que é mais ou menos próximo daqui, e eu trabalhei em Itabuna há quatro anos. Tinha cinco anos que eu não voltava lá. E ontem, eu fui lá dar uma palestra sobre feminicídio de mulheres negras. Eu estava concluindo o seguinte, feminicídio é só um dos mecanismos necropolíticos de mulheres negras. Só um. Quando a gente para para pensar no encarceramento em massa, que aumentou entre 2010 e 2016, mais de 500%, de mulheres, e essas mulheres são quase 70% negras, é um outro mecanismo. É a morte social. É um outro mecanismo necropolítico. Como também é o mecanismo de desenvolvimento de renda para mulheres negras que estão na base da pirâmide. E como também são as várias formas de violência contra a mulher negra, o corpo da mulher negra. A mulher negra leva ao vítima de violência sexual, violência doméstica familiar, violência obstétrica, mortalidade matéria, chega a câncer de a gente falar. São vários mecanismos engendrados. Não são mecanismos soltos, separados. É uma engrenagem, normalmente, que vem funcionando muito bem. E aí, o ato da violência demonstra isso. 21 anos de idade é a idade pico para o homem ser vítima de adolescígio no Brasil. Imaginem, 21 anos. A antiga maioridade penal, civil também, que era 21 e agora 18. A penal é 18. A civil que era 21 e agora 18. 21 anos é muito cedo, é muito jovem, é um pico, é o maior risco de morte para um homem no Brasil ser assassinado. É 21 anos. E nessa idade de pico, os homens negros têm 147% a mais de chance de serem assassinados que os homens brancos. E vítimas fatais de intervenção policial no Rio de Janeiro, entre 2010 e 2013, 99,5% são homens, 79% são negros e 75% têm entre 15 e 29 anos de idade. Essa figura do genocídio extermínio da juventude negra que a gente está falando. E aí, a gente soma isso, quando e quando, e a última que eu conheço, é de 2016, e pesquisa as 500 maiores empresas privadas do Brasil para verificar a presença de pessoas negras. Olha que funil racional interessante. Quando a gente está falando dos cargos iniciais, trainees, aprendizes, estagiários, funcionários, a gente até tem uma certa proporcionalidade em relação à presença dos negros na população, que é de 54%. Quando a gente vai falar de cargos de supervisão, gerência, executivo, e conceito administrativo, olha como cai. Cai muito. Aquela base não está sendo aproveitada aqui. Aí é que eu digo, nós, pessoas negras, estamos em todos os espaços. Nem tinha como não estar. Nós somos 54% da população brasileira. O problema é onde nós estamos nesses espaços. É nos serviços gerais, é no estoque para não aparecer, né? Salvador, a gente tem 86% de pessoas negras. 86%. Como me espanta ver como eu ainda sou uma exceção dentro do Ministério Público puxar da Bahia, é assustador. É assustador. E aí? Sim, mas só tem emprego, no Salvador só tem emprego, amigo. 86% é. Mas Salvador, Salvador é a cidade mais negra fora da África. Mas vai no restaurante, vai. Olha, convidado, não precisa nem ser um restaurante chique, não. Não precisa nem saber quantos negros que tem dentro. E os que tem são servidas. Onde é que eles estão? Né? Eu tive um encontro chamado... Era... Acho que The Doors of the Atlantic, uma coisa assim, né? Filhas do Atlântico. E tinha... Era uma parte de mulheres brasileiras negras, uma parte de mulheres dos Estados Unidos negras também. E aí teve a primeira mesa, elas falaram, discutiram, conversaram, e depois teve a mesa dos brasileiros. E aí eu fiz minha fala e tal, quando terminou a mesa das brasileiras, uma mulher negra, quase tinham negras, dos Estados Unidos, ela fez uma pergunta, quase chorando. E no início eu não entendi, ela estava muito emocionada, né? E ela levantou a mão, ela falou, eu não sei se eu não entendi bem, se eu não ouvi direito, se eu não... É que eu não sabia que no Brasil tinha mulheres negras. e era uma mulher que soube as relações raciais. Mas sabe o que acontece? Qual é o Brasil que a gente vende lá fora? É o Brasil da democracia racial. Aí, nessa mesma época que eu tive essa discussão lá com ela, eu fui explicar tudo isso, do embranquecimento para ela, enfim, ela estava quase chorando. é como é que a gente não, a gente tem a mesma história de diáspora, né? E ela não sabia. E essa época foi a época da Copa. Aí teve um jogo no Brasil, eu fiquei olhando assim, os preços estavam só no campo. É, na Copa do Mundo. E na torcida, na torcida, só tinha branco. Eu digo, pronto, é esse o Brasil que as pessoas vêm lá fora. É esse Brasil que está na novela da Globo. Não é isso, professora? É? Essa novela, eu não assisto, não. Eu também, negócio de gingi, eu atimo de gingi, sabe como é gingi? Quando você pega o gingi, você passa no carro, já? Também gingi, de negócio de novela, de gingi. O nome é gingi. Só esse aqui também é gingi, mas lá é gingi. Também é gingi. Não assisto. Mas, de vez em quando, eu tenho que dar uma olhadinha para saber do que o pessoal está falando, né? Também não pode ficar fora do mercado. Mas, gente, é um negócio que dá raiva. dá raiva. Porque eles começaram a introduzir pessoas negras agora, não é? Mas, sabe onde é? É como figurante. É como figurante. Aumentaram a cota, mas é como figurante. Aí dá mais raiva ainda. Isso em Salvador. Isso é porque é alocado em Salvador, na novela. Não é? Tem salvador. tem um vídeo interessante com o Zé Zé Mota. Zé Zé Mota. Perguntou a ela assim, quantas propagandas de televisão você já fez? Ela fala uma. Uma. Foi de detergente, eu gosto. Uma. A gente vai falar da professora Nascida Silva, mas, assim, isso é muito grave para as pessoas negras do nosso país. E para as pessoas negras só não, para o nosso país. Isso é muito grave. É gravíssimo. Eu não sei quem aqui conhece o teste da boneca. Eu acho que chama... É teste da boneca. Todo mundo conhece? Todo mundo conhece? É. Ah, então vocês estão... Beleza. Mas vejam como aquilo é forte. Uma boneca negra e uma boneca branca. E as meninas negras vão apontar qual é a boneca mais bonita. Né? Mostra. Qual é a boneca mais bonita? Aí eu aponto para a boneca branca. Qual é a boneca... Sei lá, mais inteligente. Qual é a boneca... Qual é a boneca feia? Qual é a boneca má? Qual é a boneca que parece com você? É mais ou menos esse o negócio que o racismo faz com a gente. É mais ou menos isso. Porque até assumir esse cabelo, assumir a identidade de mulher negra é um processo sofrido para todos nós. É um processo. Eu estava discutindo outro dia na Universidade de Feira de Santana, UF, Universidade Estadual de Feira de Santana, sobre cotas. Falando do... da afroconveniência ou do afroportunio, que agora todo mundo é legão, né? Para garantir cotas, todo mundo agora é preto. Aí a gente estava conversando sobre isso. E aí um professor de odontologia, um homem branco, levantou a mão e começou a falar, né? E eu estava assim já, né? Para responder. Mas não deu tempo de eu responder. Eu achei ótimo. Eu acho ótimo quando a pessoa responde por mim. Para não precisar ser indelicada. Porque se precisar, a gente também é. Mas não precisou. Porque um aluno cotista chamado Lázaro, não esqueci nunca o nome dele, não sei nem se ele sabe que eu existo, mas eu me lembro do nome dele. Lázaro levantou para responder. Porque ele disse assim, eu tenho pena daquela pessoa, né? Que criada na sua afrodescendência, chega numa comissão como essa, coitado, né? O olho, o olho azul. Coitadinho, não entrou pelas cotas, não foi aprovado pelas cotas, não teve a declaração validada. Informado na sua afrodescendência, ele disse. Diz, gente, eu sou mulher negra, nunca ouvi falar informado na afrodescendência. Mas tudo bem. Aí Lázaro levantou e disse assim, o senhor de vista das histórias. Lázaro foi logo o senhor de vista da mais história. Porque nós, pessoas negras, não somos formadas em afrodescendência nenhuma. Nós somos criados na negação da nossa identidade. Isso é verdade. Nós somos criados na negação da identidade negra que a gente tem. Então, assumir essa identidade, esse cabelo, essa postura, é um ato político também, é um ato de resistência. e é um processo. É um processo. Não. É um processo que não é fácil. Que não é fácil. A escola vai, ainda que você tenha uma, tente estabelecer uma outra forma de educação com as crianças em casa e tudo mais, a escola vai repetindo certas coisas, porque, afinal, a escola é lugar de convivência que você se assusta. no meu tempo, lá na Bahia, no meu tempo, meu pai falava assim, não é que meu tempo isso não. Ah, no meu tempo, na Bahia, eu aprendi que um certo lápis, naquela caixa de lápis colorido, era um lápis de cor da pele. Vocês conhecem que lápis é esse? Não é possível. Está vendo? No meu tempo, agora também, vocês conhecem um lápis de cor da pele? Como é que pode, gente, isso, um lápis de cor da pele? Aí, só acontece comigo essas coisas, viu? Aí, eu estou no shopping com minha filha, e fui para o barquinho. Aí, está ela lá pintando com a menina. Aí, vai eu, né? Sentar para pintar com minha filha. Aí, menina do lado, tia, passa o lápis de cor da pele. Aí, minha filha olhou assim, o mundo vai cair, meu Deus. Já olhou para mim e disse, como? O lápis de cor da pele, tia, não sabe qual é, não? Eu disse, eu, não. Não sei, não. Aí, ela pegou o lápis de cor da pele, o bendito lápis de cor de salmão. Minha filha já aprendeu a cor de salmão, porque não tem ninguém daquela cor aqui, viu? Ninguém daquela cor. Pegou o lápis, fez esse aqui. Aí, disse, licença, peguei o lápis, botei assim na minha pele. Falei, não está com a minha pele, não. Eu achava que esse lápis era rosa, rosa, claro, mas me dei para ela. As escolas ainda estão ensinando que a cor daquele lápis é a cor da pele. Pelo amor de Deus! Então, são as pequenas coisas, gente. Minha filha, quando ela não está, eu posso falar dela, porque ela detesta, eu falo de uma vez, mãe, né, que o negócio, eu fui dar uma palestra, curiosamente, num prédio que era em cima da escola dela. Aí, deu o horário de buscar a criatura e eu estava lá ainda, né? Aí, eu falei assim, gente, um minutinho, quando vocês estão debatendo aí, desci e peguei. Aí, eu falei, filha, se comporte. Fiquei aí, sentadinha, quietinha, ela ficou. Só que eu falei dela. Arruinou. Quando a gente saiu, ela foi dupla e até o carro e acabou. Eu disse, menino, você é fofoqueira, minha mãe. Eu estava falando bem de você, estava chamando feminista. gosto de contar minhas coisas, enfim. A mamãe vai dar aquela manpaquinha e vou contar. Mas, quando ela tinha três aninhos, eu disse, na primeira vez, falei que eu era negra. Eu não me lembro bem qual foi o contexto. Porque o diálogo foi tão, essa reação dela foi tão chocante que eu esqueci todo o resto. Falei alguma coisa lá, mamãe, sei lá, negra. Ela começou a chorar. Prontos. Minha filha, eu trabalho com isso, eu estudo sobre isso. Chorava, chorava. Mamãe, eu não quero que você fique, negra. Não, mas filha, você não está entendendo. Deixa eu explicar. Não vou ficar. Eu já sou. Eu nasci negra. E ela falou, sabe o que? Para mim, as pessoas negras não são especiais. Ela não ouviu isso em casa. Eu até acho, na minha, talvez, inocência, que ela também não ouviu isso na escola. Mas ela vê. Ela vê onde é que estão as pessoas negras. Ela vê. Criança absorve tudo isso muito fácil. tudo isso muito fácil. E pense na criança negra na escola, que não é referência de nada, que não tem o toque da professora, que não tem pá na quadrilha. Eu não tinha pá na quadrilha também, Mas, enfim, bora andar um pouquinho aí, senão a gente vai ficar falando das longuras. Eu queria, eu não sei se eu vou ter você na frente isso, mas eu queria passar um vídeo agora para a gente falar um pouquinho do que é racismo institucional. Porque no Brasil, a gente assumiu uma concepção de racismo institucional mais britânica, porque a gente teve em 2001 o Programa de Combate ao Racismo Institucional, que foi em parceria com o governo britânico. E, em 1993, aconteceu um crime de ódio racial em Londres contra o jovem Stephen Lawrence. Ele foi assassinado por motivos raciais. E aí, o inquérito policial é aquele negócio, né? Aparecia em algum lugar. Não concluía o inquérito policial. E aí, foi tão lento o inquérito policial que se instalou o inquérito civil público para apurar os motivos da morosidade do inquérito policial. Eu acho que o inquérito civil público acabou primeiro do que o inquérito policial. Mas, o importante não é isso. O importante é que esse inquérito civil público teve uma conclusão que foi a seguinte. A polícia metropolitana de Londres é institucionalmente racista. Não falou do policial, não falou do delegado, do investigador. A polícia é racista. Foi dito nesse inquérito. E aí, o inquérito diz que racismo institucional é o fracasso das instituições em oferecer um serviço racialmente equitativo. Aí, vamos pensar um pouquinho, né? Fracasso. A gente está falando aqui de como se formou o Estado brasileiro. Será que essas instituições são neutras? Tem mesmo essa vontade de promover e de oferecer um serviço racialmente equitativo? Porque se o objetivo não é esse, não é fracasso. Não é? Como é fracasso em alguma coisa que você não tem a intenção dele? Então, o racismo institucional é muito mais do que isso. Ele é uma reprodução mesmo sistemática da hierarquização racial presente na sociedade. As instituições repetem, o direito repete, o Estado repete, as instituições, o sistema de justiça repetem. Seria até incoerente a academia repete, né? Seria até incoerente achar que não. porque se a academia, o sistema de justiça, se o direito, se o Estado estão inseridos nessa sociedade que é estruturalmente racista, que bom seria que essas engrenagens não funcionassem de acordo com essa realidade. Mas funcionam, tá? Eu queria que se colocasse um vídeo nessa pasta. Como é, minha gente? Minimiza. A pasta tem uma pastinha que arrumou tudo foi a Fernanda. Então, não... Como é, gente? Quem vem aqui prestar um auxílio luxuoso? Fernanda que arrumou tudo aqui. Minimizar para... Aí, barilha, esse primeiro vídeo. Vamos lá assistir? Primeiro, não, o vídeo. Esse aí, é. Pode abrir. Vocês vão entender melhor o que eu estou falando, tá? Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Eu queria que vocês me dissessem e o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? É um design de moda. Escolher uma roupa para ela comprar. Mas é contigo. Pode ser na pastinanças, pode ser na área de RH. Mais uma. O que você vê nessa imagem? Parece que ela enxerguei na casa dele. É, como vocês dizem o etiquete pregada da casa lá. Ela tá limpar a casa dela, a limpar da pia. É, eu achei grafiteira. Tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é banda, não é uma vã. O que você vê nessa imagem? É alguém que chama em Moura. É um que chama em Moura. E a? Diarista. Limpa da casa. A entregada do México. De jardineiro. Bom, ele é conseguida se deixar. Não parece que é particular. Vendedor. Poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. Ah. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. E aí, gente? Conseguiu resumir em imagens do que eu falei, né? Duas observações. Primeiro, as pessoas submetidas ao teste são pessoas dadas de recursos humanos. Responsáveis por recrutar trabalhadores em empresas privadas. Primeira questão. Segundo, a roupa que as pessoas estão usando são iguais. As roupas são iguais. e os cenários e os cenários são iguais. Para que esse negócio de mau vestido porque não é verdade. As roupas são idênticas. Aí, eu brinco assim. A cor da pele de uma pessoa no Brasil, de acordo com esse vídeo, dá direito à propriedade, dá direito a uma profissão digna e dá direito à liberdade de ir e vir. Direito à propriedade. A mulher branca trabalhando na casa, ela está limpando a casa dela. A mulher negra é empregada doméstica, diarista. O homem branco que está fazendo jardinagem está fazendo jardinagem com hobby na casa dele. A escritura está para o passado tudo. O homem negro jardineiro. Então, é o lugar que a sociedade reserva às pessoas simplesmente pela cor da pele. Aí, eu vou para a profissão digna. A mulher que está ali arrumando uma roupa, a branca, é designer de modas. Mas, de moda, não sei o que ela falou ali. A negra era o quê? Costureira. Vendedora ou costureira. E o homem branco de paletó e gravata era o quê? Não branco. Executivo, negócio de negócios, um homem de negócios, de finanças, alguma coisa de finanças. O negro era segurança de shopping ou motorista particular. E aí, o direito de devia. O branco, correndo, fazendo exercício. E o preto, ladrão. Execução sumária, sentenciado. Ladrão. E isso pauta a atuação dos órgãos do poder público. Pauta de verdade. A gente tem uma pesquisa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro que demonstra que na audiência de custódia, não sei se todo mundo aqui entende o que é a audiência de custódia. A pessoa é presa em flagrante, ela vai em 24 horas para a audiência de custódia. É submetida à presença do juiz, promotor e defensor. Nessa audiência, se decide se a prisão em flagrante vai ser convertida em prisão preventiva ou se a pessoa terá o direito concedido ali à liberdade provisória. Pois, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro constatou que um homem negro na audiência de custódia, ainda que tenha praticado um crime da mesma natureza que um homem branco, tem 32% mais de chance de ficar preso. O mesmo crime. são as filtragens que o sistema faz de acordo com a cor da pele e que a gente não assume que reproduz. Tem uma pesquisa que diz que 92% das pessoas no Brasil consideram que no Brasil há racismo, mas só 1,1,3% diz que é racista. Então, um lugar onde tem racismo nesse percentual e ninguém é racista que tenha uma coisa complicada e é esquizofrenia. Então, a gente precisa assumir que também reproduz esse tipo de atitude. A gente também reproduz, senão a gente não consegue desconstruir. Certo? A gente não consegue desconstruir. A gente precisa pautar e enxergar, colocar a lentezinha da questão racial. E a academia tem que fazer isso também nos seus estudos. Essa cegueira racial não serve a nada. A gente vai continuar reproduzindo essa engrenagem durante mais de 500 anos se a gente não verificar realmente a realidade. Se a gente não reconhecer as vicissitudes, as necessidades, os obstáculos causados com base na raça. A gente precisa reconhecer isso. Pode passar. Põe lá em cima a apresentação, slide, ó. Lá em cima, lá em cima. Aí, apresentação. Isso. Foi, não? Aí. Ana Célia da Silva é uma referência na Bahia sobre estudos do negro, da representatividade do negro no livro didático. É algo que, na verdade, a gente já sabe. Assim, empiricamente, a gente já sabe. Mas ela trouxe isso de uma maneira tão bem elaborada que até assusta a gente. Ela estudou apenas livros didáticos infantis nessa obra dela e ela mostra de que forma o negro é representado no livro didático infantil. Infantil. Nesse aqui, Joaquim Nabuco e o escravo. Passou o anterior, mas era o negro é o guloso, é preguiçoso, é ignorante, né? Em profissões subalternas, funções subalternas. Pode passar. Aqui é o senhorzinho e o escravo. Criança. Que ele apela para o senhorzinho ao escravo dócil. É como se tudo que o escravizado conquistou o nosso país fosse por obra, bondade e benefício do senhorzinho. Pode passar. E aí, a menininha negra ali, o diálogo, vocês podem procurar depois, ela não sabia nem o que era uma boneca. Ela nunca tinha visto uma boneca. E isso é muito chacota na história das meninas brancas em relação a ela. Pode passar. E aí, retrata um senhor negro de idade e meninos brancos ali batiam nele, perturbavam ele. E o título da historinha é sem nome, sem origem, sem nome, sem crédito, não sei o que é ela falando. Sem origem, sem nome, sem crédito, em sua palavra, provérbio usado no contexto depreciativo, agredido fisicamente, vítima de zombaria e folclorizado. Tudo isso como estereótipo do homem negro numa historinha infantil no livro didático. Pode passar. E aí, a professora Nascida Silva, ela fala que esse tipo de representação do negro no livro didático causa nas crianças negras um sentimento muito grave que é o sentimento de autorejeição. Se tudo que a sociedade diz que eu sou, se tudo que o livro didático diz que eu sou é ruim, é aprendiçoso, é feio, não presta, eu não quero ser aquilo. Eu me autorejeito, eu me autorejeito e eu rejeito aquele e aquela que me são semelhantes. Então, isso tudo é muito grave na construção da nossa história. A gente falar em racismo institucional e ver esse vídeo me remete muito a uma frase que a gente ouve nos casos de racismo é ponha-se no seu lugar. Ponha-se no seu lugar. Que lugar é esse que o racismo nos coloca e que manda a gente ficar? Que manda a gente ficar. Ponha-se no seu lugar. Fique no seu lugar. Você sair desse espaço monstro não está permitido. E a gente vê essas reproduções tanto em relação à raça como em relação ao gênero no nosso cotidiano. Veja que interessante. A gente estava discutindo, discutindo com argumentos com o colégio de trabalho e ele falou alguma coisa que eu não concordei. Ele disse calma, Lívia. Calma. Mais ou menos pôs no seu lugar. Calma. O que é isso? Uma mulher assim, uma mulher negra fala não, calma. Só que a gente estava discutindo com argumentos. Como ele também estava. E isso é muito comum na relação ao gênero também. A mulher que fala alto que se coloca ela é histérica. Quando é negra então é negra raivosa. Não é assim? Assim é negra raivosa. Então, eu disse assim para ele porque nessas horas a gente tem que ser didático. É igual o negócio do lápis com a da pele. Tem que ser didático. Eu digo assim, eu estou calma. Aliás, eu estou não. Eu sou calma. O meu normal é assim. Você vai se acostumando com ele, viu? Aí ele ficou meio sem nada. Não diga outra coisa. Baiano manso nasce morto, viu? Baiano manso nasce morto. Você não vai conhecer nenhum baiano manso. Mas nasce tudo morto. Aí ele ficou meio assim. E outra coisa. Não diga que você é uma mulher em casa não, viu? Tinha que você é uma mulher ter calma. Não vai ser um negócio é um papo é reto, um negócio de calma. Pensem só que coisa. Um grupo de promotores de justiça. Eu fui fazer uma intervenção não com o argumento de calma ou uma alívia. Ust! Não é? Não. Não vai ter calma, né? Não vai ter calma. Vou falar. Vou falar. Não é assim? Então, isso que o racismo faz é muito grave. É muito grave. E nós, pessoas negras, também às vezes reproduzimos isso. É natural. Porque naturalizamos essa violência. Assim como a mulher. Eu digo que é curioso, né? Durante muito tempo na nossa história nós criamos os filhos, né? Hoje a gente tem uma paridade um pouco maior. Como é que esses meninos continuam sendo tão machistas? Como é que a gente constrói, continua a construir essas masculinidades do homem que não pode chorar, né? Do homem que é livre, desbravador, é o chefe de casa, é o chefe do lar. O que é isso? Como é que a gente continua? Somos nós que estamos criando. O que é isso? Tem alguma situação aí. Então, a gente também precisa rever como a gente está criando nossas crianças. Tem que colocar, porque a gente precisa realmente libertar a nossa mente, ó. É igual 92% existe racismo, mas ninguém assista. Entendeu? Não dá. A gente tem que assumir o nosso papel, assumir a nossa responsabilidade das coisas. Tem que enfrentar. Aí, foi uma palestra, tem hora que fala assim, ó, gente, eu estou cansada hoje. eu vou me chamar, um convite, eu vou prestigiar o colega, eu vou, mas eu vou ficar quietinha, eu não consigo ficar quieta. Não consigo, porque tem coisa que a gente ouve que não dá. Se eu estiver aqui naquela mesa, a criatura diz um negócio aqui, eu fico calada? Quem cala é o quê? Quem cala é o quê? Não vou, não dá. Aí, eu estou lá na mesa, a gente ia falar sobre, vou até respirar para falar isso, semana da justiça para o rapaz em casa. Eu trabalho com violência doméstica também, tá, gente? E população LGBT, ou seja, o povo quer me acabar, né? É, negro, canoblacista, mulher e LGBT. Enfim, com todas as resistências institucionais que a coisa tem, tá? Para vocês só entenderem aqui em Panorama. Aí, eu fui convidada pra esse negócio essa semana no Tribunal de Justiça. Tipo, eu não queria isso, negócio de paz em casa, já me... Mudaram o nome das varas, de vara da violência doméstica para vara da justiça pela paz em casa. Eu não sei a paz pra quem. Não sei. Que paz é essa? É. Quem é que vai garantir essa paz? É a mulher apanhando ou vai lá na justiça pela paz em casa? É, é a vara da violência doméstica mesmo. Eu tava ali pra combate com violência doméstica. E outra coisa, isso foi uma conquista de um movimento de mulheres. Uma lei maria da pinha, aqui na loja de paz, o quê? Aí, eu já cheguei numa naiveta assim, né? Disse, eu vou ficar quieta. Vou levar dados estatísticos que eu falo lá dos dados e fico calada. Aí, me colocaram pra falar primeiro. A lei dos dados estatísticos, ótimo, já fiz meu papel. Só não levantei pra não ser mal do cara, fiquei na mesa. Aí, não aguentei. Porque foi uma pessoa depois de mim, disse assim, hoje em dia é um absurdo. A mulher que é casal, não sabe se dá um ovo. Aí, eu comecei a dar colichão na cadeira, aí, eu fazia assim, ó. Como que diz assim? Eu já falei, mas eu quero falar de novo. Eu quero falar mais. Mas não aguentei. Aí, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi aqui. E na hora que eu falei, mas, olha, eu vou dizer um negócio. Eu sou casada e eu não sei fritar ovo. Certo? Mentira. Eu sei cozinhar. Aí, eu disse, eu não sei fritar ovo. E aliás, outra coisa. Eu quero saber aqui do que a gente tá falando. A gente tá falando da mulher que tem que fazer, saber fazer ovo pra casar. Ou a gente tá falando aqui de boa noite de gênero, de ensinar nossos filhos homens, a parceria no casamento. Mas eu tô entendendo. Que conversa é essa aqui? Porque a minha sogra, que tem 83 anos, dizia assim, ó. Prenda suas cabritas como é, gente? Como é? Pois é. Porque ela tem ela tem seis bodes e duas cabritas. Ela tem oito filhos. Seis homens. Prenda suas cabritas que meu bode tá solto. Aí, pô, você acabou de rir. Aí eu falava, pô, é, gente, eu não vim pra isso. Devia dar aberta a boca, mas não aguentei. Esse negócio de, não, que a mulher não sabe se dar um ovo não pode casar. O que é isso, gente? O que é isso? Então, é isso que a gente segue ensinando e reproduzindo. Não dá. Não dá, sabe? Tanto em termos de gênero quanto em termos de raça não dá. Aí minha filha faz assim. A mãe fala assim. Ela, eu não sei mesmo que ela aprendeu isso. Não sei a quem ela pensou. E, eu digo, filha, não fale assim com seu pai, não. Minha filha, quer que eu não possa falar assim com ele? Ele fala assim com ele. Eu falo assim com ele. Eu digo, tem hora que eu saio pra tomar água, porque, né, vamos dizer também que, e meu marido é muito difícil pra eu estar aqui hoje porque ele tá com minha filha é ele, né? A parceria lá em casa, mas aí o povo fala assim, joga as mãos pro céu pra mim. Eu digo, não. Ele não joga as mãos pro céu e ele já acabou de rir porque ele já me conhece, né? Já casou, sabe? Eu digo assim, olha, você casou comigo. Você já sabia quem era a figura, então. Não reclame, não. Não joga as mãos pro céu, não. Isso aqui é normal. A normal é o resto. Isso aqui é normal e comum. Não tem isso, não. Isso aqui é normal. E aí, ela foi aprendendo. Tem um negócio, um livro, heroínas brasileiras, sei lá, sem Mulheres Incríveis no Brasil. Um negócio assim, eu vou ler pra ela, né? Ela só aponta pra história complicada. Ela é a Maria da Penha. Aí eu fui ler, né? O marido, ó, tirou a Maria da Penha nas costas. Ela, minha mãe, não quero casar, não. Só que ela conversou de uma pincelada do bom. Olha a Maria da Penha, proteja as mulheres e coisa e tal. Aí ela tá almoçando comigo, o pai, o pai reclamou alguma coisa lá. Que pai? Tinha razão, né? Aí ela fez assim, meu pai, você respeite a Maria da Penha, viu? Respeite a Maria da Penha. Mexeu com uma, mexeu com todas. Você aqui, seis anos, viu? Deus do céu. Você aqui, ó, é um homem. Tem ababá, tem mamãe, tem avó, mexeu com todas. Essa é a hora que eu saio pra beber água. Eu tô morrendo de sede. Beber água. Ele ri, né? Porque ele, enfim, ele vai fazer. Seis, seis. Seis, a criatura tem seis anos. Aí ela, eu acho que ela me projetou esse negócio tão igualitário assim de pai e mãe que ela me fez uma pergunta com três aninhos. Três pra quatro anos. Ô mãe, por que só as mulheres é que tem que carregar os filhos da barriga? Aí ela foi, né? Ah, porque a sementinha, o útero. Não, não, mãe, não é isso que eu tô perguntando, não. Assim, então eu não entendi a pergunta, minha filha. Por que só as mulheres é que são obrigadas a carregar? Por que é que o homem não carrega também? Porque eu não acho justo. Meu Deus do céu. Não é que explica agora a criança, né? Aí eu brinquei com ela, não sei o filho, você tem tudo errado, não acho justo não, tem que ser, o negócio tem que ser igual. Então, já que eu carreguei você, o próximo filho quem vai carregar na barriga é seu pai. Combinado? Combinado. Da brinca, eu já tenho seis anos, eu esqueci essa história. Mas, eu acho que ela é dia de olhar. Ah, não sei. Vamos ver. mas é assim, a gente nasce feminista. A gente não nasce racista. É esse entorno que vai acabando com a gente. Né? É o que a gente observa e que a gente acaba reproduzindo. É o porquê que ela chorou quando eu disse que eu era negra com três anos. Não foi eu que disse. Né? Então, a gente precisa realmente se colocar nesses lugares, nesses espaços de fala para fazer uma desconstrução a partir da gente também, sabe? Olha, só a gente ser antirracista, feminista. Mantenha o mesmo blá, blá, blá. Porque eu também, ah, estou cansada. Né? Esse negócio de ter que fritar ovo. Acabou. Pode passar. E aí, a implementação dessas duas leis é fundamental para que a gente possa fazer esse resgate histórico. Só que a gente não está entendendo direito. E aí, eu me coloco nesse lugar também, Luiz. O que é aplicar essa lei? O que é implementar essa lei? E esse processo do comitê, que eu vou falar um pouco mais para frente, me ajudou a entender isso. A gente não sabe como é que implementa essa lei ainda. Ela é muito maior do que o que a gente pensa. muito maior. A amplitude dela é um mundo e a gente não está sabendo, a gente está nadando sem saber, sem rumo. É muita coisa. E aí, eu vou chegar lá. A gente elaborou um barema que eu vou pinçar lá para vocês aqui e depois a gente disponibiliza porque a ideia não é ficar com nada, não. Mas a gente já parte de um fundamento constitucional. O artigo dos livros de 42 parava o primeiro o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. A gente não tem isso. Olha os nossos livros de história. O que a gente aprende em relação ao povo indígena, em relação ao povo negro? O que é que a gente aprende? a gente está, aos poucos, matando a nossa cultura. Quantas línguas indígenas a gente não perde a cada ano, a cada década? As comunidades quilombolas que a gente não cuida, não se prepara para proteger a educação quilombola, promover a educação quilombola. foi o arroba, foi? O outro disse? Arroba. Passe aí para não falar desse assunto. Gelo, 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 gelo. Gelo. Esse assunto não pode. E aí a gente tem as duas leis. A primeira, de 2003, que traz a inclusão no currículo oficial da rede de ensino à obrigatoriedade da temática, história e cultura afro-brasileira. E africana também. E a de 2008, que parece que se deu conta depois de cinco anos, que faltava também a indígena. Que para cumprir a Constituição faltava também a indígena. Não podia deixar de se colocar esse tripé. Pode passar. Porque, infelizmente, a gente tem aquilo que eu falei de epistemicídio é muito grave. Porque a gente desconsidera os nossos saberes. Quanto conhecimento tem num terreiro de candomblé? No uso das folhagens? Quanto conhecimento tem? E a gente só dá valor, sabe quando? Quando é apropriado. Quando tem apropriação. E vamos lá, e vai tentar, lá, não sei aonde. É que a gente dá valor ao conhecimento dos nossos. Porque são saberes que precisam de uma validação do saber hegemônico para dizer que é científico. Para dizer que, de fato, é uma forma de conhecimento. O Estatuto da Validade Racial, que é um documento importantíssimo, também já traz essa obrigatoriedade. Do estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, observado aí o disposto na legislação pertinente. E esse conteúdo referente à história da população negra no Barabuzio deverá ser ministrado no âmbito de todo o currículo escolar. Todo o currículo escolar. As universidades acham que não tem nada a ver com isso. Tem resolução própria, eu trouxe um material para deixar para vocês, de várias resoluções e leis. Inclusive, a resolução que manda aplicar as universidades. As escolas particulares acham que não tem nada a ver com isso. E são as que mais reproduzem essa falta de respeito à diversidade. É onde nossos filhos e filhas muitas vezes não têm nem sequer oportunidade de conviver com a diversidade nas escolas particulares. Porque muito raramente tem uma criança negra. Pois é. Não, pois é. Exatamente. Pode passar. O Ministério Público, só para pontuar, para quem quiser pesquisar, tem um guia que está no site do Conselho Nacional do Ministério Público. É www.cnmp.com.br que tem um guia justamente tratando como deve-se aplicar e implementar essas leis. Não é que o Ministério Público, Luiz, nunca tenha atuado. O Ministério Público no Brasil inteiro atuou e atua na implementação dessa lei. A gente está errando é na forma em como fazer. Como é que a gente está fazendo? A gente está recomendando, fazer recomendações ao Poder Público para aplicar recomenda. E quem fiscaliza o que foi recomendado? Não está fiscalizando. E como é que o membro do Ministério Público que foi formado em direito numa formação que não teve nada disso, vai fiscalizar onde é que tem? Nós não formamos professores para as relações as minhas raciais. As universidades não têm. Como é que o professor vai ensinar isso no nível médio, ensino fundamental? Pois é. Então, a gente não tem quem faça esse trabalho. A gente não está formando professores para isso. A gente não está licenciando, não está formando bachareles licenciados para isso. Então, é muito difícil essa fiscalização quando a gente parte dessa perspectiva, desse ponto de vista. Aí, eu cheguei na formação do comitê lá na Bahia e o negócio porque o movimento negro, não sei se eu te contei essa história, foi lá na motore de combate ao racismo que eu atuo me entregar um documento dizendo, olha, a gente quer implementar um comitê. Eu falei, não, não entregue esse negócio para mim, não. Você não vai entregar isso para mim, não. Eu vou marcar na sala da procuradora-geral de justiça, você vai entregar na mão dela. ela vai me devolver, tá? Então, você vai entregar na mão dela porque vai sair lá, o Ministério Público da Bahia recebe no movimento, ou seja, vai institucionalizar algo. Vamos visibilizar esse negócio que é preciso. E aí, a gente foi para essa tal, dessa audiência no gabinete da procuradora-geral. uma das colegas que trabalhava na área da educação disse assim, o Ministério Público não pode fazer nada. Não pode, porque a gente não tem conhecimento técnico. Aí, começou a embolar a reunião, passava com o mamãe negro que começou a ficar com razão, né? Aí, eu tomei a palavra e disse licença, porque, assim, fica meio estranho, eu marco a reunião e você dizer que a gente não pode fazer nada. Quando eu chamo a reunião, eu estou dizendo que a gente pode fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo que a Olivia farei sozinha, nem tenho capacidade para fazer, mas a gente pode fazer com a operação técnica, com universidades, com estudos federais, com quem sabe fazer e a gente aqui vai fazer a nossa parte, né? De convocar para a reunião, de implementar, de oficiar, de pegar dados e foi assim que o negócio caminhou. Foi assim que o negócio caminhou. Então, a gente tem que trabalhar em termos bem genéricos e fortalecimento do marco legal, uma perspectiva de política de Estado ou de governo do ABC. O Estado tem que assumir isso como uma perspectiva institucional, a política de formação inicial e continuada. Sabe por que a gente não consegue? Porque não tem a formação inicial. A gente quer fazer uma formação que é muito profunda, de anos de história roubada que a gente tem que resgatar em um cursinho, em um seminário, em uma oficina. A gente não dá conta. Se essa professora vem formada da universidade, a formação continuada é uma realidade. Agora, se não vem, é muito difícil a gente conseguir realmente implementar isso. e a gente tem a política de materiais didáticos também, específicos para abordar essas duas leis que alguns Estados e municípios já possuem e pasmem, mesmo que os que possuem não conseguem fazer o que o professor na ponta use. Tem material, o professor não usa o material. É um exercício institucional. Ele não acha importante abordar essa temática. Ele não acha importante essa transversalidade. Gestão democrática e participação é o controle social. Vocês vão entender isso melhor quando a gente fala no comitê, da formação no comitê. E uma política de avaliação e monitoramento. A lei está lá. Está há anos lá. A gente sabe que tem que implementar. A gente tem que fazer o plano, mas a gente tem que monitorar. Tem que ter o plano também. Pode passar. Esse material está todo aí na pastinha que eu vou deixar para vocês. E aí a gente veio com esse comitê interinstitucional. Nesse comitê interinstitucional, pode passar, o Ministério Público, ele preside o comitê. A minha promotoria preside o comitê. Por que preside o comitê? Porque esse comitê ele é formado por várias instituições, inclusive pelo movimento social, pelo movimento negro, por uma forma de legitimar a atuação do comitê. Não é Lívia falando. Não é o Ministério Público falando. São as universidades, a defensoria pública, a EOP, associações de classe, movimento social, professores e irmanalas para discutir o como fazer. Que realmente não é fácil. E a gente se deu conta, a gente fez uma audiência pública, instalou o comitê, visibilizou, e a gente se deu conta de alguns problemas. A gente tem atribuições específicas que envolvem fomentar, articular com órgãos, fazer a visitação, sugerir programas também para as instituições. E a primeira grande ação que a gente fez foi oficiar todas as escolas particulares de Salvador. Pense na agonia, que esse povo ficou nervoso. Eu tenho lá um armário até hoje, cheio do documento de escola particular, que a gente está trabalhando, e eu vou explicar como. Mas a gente dividiu esse comitê em cinco grupos de trabalho. O grupo de trabalho de escolas públicas municipais, escolas públicas estaduais, escolas particulares, universidades e escolas comunitárias. Por que a gente fez isso? Porque escolas públicas municipais supõe-se que há uma diretriz da Secretaria Municipal de Educação a respeito do assunto. Supõe-se. Se a Secretaria impulsiona essa política, é mais fácil a gente fazer que todas as escolas públicas municipais assumam essa política. Então, a gente resume mais a atuação junto à Secretaria. Escolas públicas estaduais é a mesma coisa. Escolas particulares, quem é que orienta? Cada um faz um jeito. Cada um faz um jeito. É folclore, é do folclore com índio no meio, é uma confusão. E acha que está implementando a lei 10.239. Universidades é outro mundo. Autonomia universitária. Vejam só, não existe autonomia universitária para decidir se implementa ou não uma política pública. Não existe. Vamos acabar com isso. A autonomia universitária é administrativa, financeira até, mas não de política pública. Se há uma política pública, a universidade tem a obrigação de assumir. A gente fica muitos anos subterfúgios para deixar de fazer as coisas. pretexto. Isso não é pretexto. A universidade tem sim autonomia, mas não para deixar de fazer a obrigação de implementar uma política pública assumida pelo Estado e obrigada pela lei. Pela lei. E a gente tem também as escolas comunitárias lá na Bahia. Não sei se aqui tem essa iniciativa, mas a gente tem os quilombos educacionais, que são um grande exemplo de como a gente deve implementar essas leis e a gente quer trazer essa articulação das escolas particulares com esses quilombos educacionais, que estão ficando cada vez mais raros pelas dificuldades realmente orçamentárias. Pode passar. Quais foram as principais entraves que a gente percebeu na lida diária do comitê? Primeiro, é efetiva a participação dos órgãos. Há uma dificuldade. Vai na reunião, não vai na outra. Se tem reunião de grupo específico, não vai. Aí, quando tem a reunião que eu convoco, faço o ofício, todo mundo vai. Então, tem essa dificuldade. Daí, na necessidade realmente do Ministério Público ou algum outro órgão pelo que está à frente para exigir no comitê. Porque, senão, não sai. As pessoas não se reúnem. Afinal de contas, a gente tem que considerar também que é um trabalho voluntário. Ninguém não está recebendo nada mais por isso. Vira e mexe, a gente se dá conta que nós somos sempre os mesmos. São os ativistas que estão ali, não são as instituições. Então, essa é a dificuldade. Depois, ausência de parâmetros. A gente tem pouca coisa dizendo como fazer. A gente até tem o parecer da Patronilha, sobre a educação de 39. Tem o parecer também da 11 mil. Mas é diferente. Porque eu fui me dando conta nessa laboratória diária que é muito mais. Não é só colocar disciplina, história, cultura. Não. Isso aí é só uma pontinha do que precisa ser feito. É muito mais. Mas, assim, nessa educação racista que a gente teve, como é que esse povo vai saber o que é para fazer? Me diga aí. as escolas particulares que se querem alguns negros não sabem como fazer. Tem que ter uma pontilha triste. E aí, a gente está se dando conta de que, quando a gente avalia se está sendo cumprida, a gente está dizendo como é que faz. Como é que eu vou avaliar? Eu vou avaliar como? Como é que eu vou pontuar? Essa escola aqui faz isso, não faz aquilo. Como é que eu vou pontuar? se eu também não sei como é que faz. Então, quando a gente para e reflete no que uma escola precisa fazer para estar implementando minimamente a lei, eu já estou dizendo como é que faz. Só que não tem nenhum documento efetivo de ações sobre isso. A gente tem diretrizes, muitas diretrizes, mas essas diretrizes não estão traduzidas em ações. E é isso que a gente está tentando fazer com o barema que eu vou mostrar a vocês. Pode passar. Pode passar. Como monitorar? Começou assim a dificuldade. Que pergunta é que a gente faz para a instituição para diagnosticar se ela cumpre ou não cumpre a lei? Porque a pergunta que o Ministério da Bahia estava fazendo é a instituição cumpre a lei e eu ia dizer que sim. Quem vai dizer que não? O Ministério Público perguntando. Eu vou dizer que não? O Ministério Público me canetar, me denunciar? Não, eu vou dizer que sim. Não é essa pergunta que a gente tem que fazer. Porque a pessoa faz um novembro negro, ou um vinte de novembro ela acha que ela está cumprindo a lei. E não está. Pronto, é mais ou menos isso que a gente está fazendo com esse barema, Luiz. Não, o negócio de sim ou não, sim ou não, é uma pergunta de, vamos lá, tem que realmente perguntar o que e como você está fazendo. Não é? Porque se não, veja só, uma política, um programa de implementação dessas leis distorcida é grave. Pode causar, inclusive, uma colega minha, uma colega minha, escola particular, ela vai me mostrar, a escola votou dia 13 de maio uma criança negra com uma bandeirinha assim, Princesa Isabel, que é isso? Pelo amor de Deus, era melhor, calado, calado já está errado. Aí vai fazer um negócio desse, então assim, precisa saber como fazer, o que fazer e como fazer, porque senão a gente vai dar para dar um tiro realmente pela palavra. É complicado, certo? Pode passar. E aí, no atual estágio, a gente já coletou as informações, escolas particulares, todas de Salvador, escolas públicas, escolas municipais e estaduais, estamos caminhando para universidades e os quilômetros educacionais, porque não dá para fazer tudo de uma vez só, porque a gente não tinha um parâmetro ainda pronto, formado. Aí ele não se falta um monte. Mas a rede municipal e estadual envia via a secretaria. Qual é a política que a secretaria está adotando para? Entendeu? A gente vai chegar na fiscalização lá para frente, no que a gente quer fazer. A gente elaborou Marema. Quem já fez o curso público sabe o que é Marema? você vai pontuando de acordo com o que você vai cumprindo. Então a gente conseguiu fazer um Marema. Qual é a nossa intenção para resumir? A gente dividiu o Marema em quatro eixos que vou mostrar ali e nossa ideia é depois do Marema estar pronto, o Marema para as escolas particulares está pronto. Mas esse Marema para as escolas particulares não vai ser igual para a universidade. Não vai ser igual. Não vai ser igual para a escola pública municipal, estadual. Não vai ser idêntico. Vamos aproveitar muitas questões e ações, mas não é idêntico. A normativa não é idêntica, a forma de ensino não é idêntica. Então algumas coisas vão mudar. Mas o Marema em escolas particulares está pronto. Está pronto. E depois se a gente adaptar esse Marema aos outros cinco tipos, nós vamos fazer o seguinte, buscar um convênio com o Estado e com o município para que faça um aplicativo que o gestor da escola, cada gestor lá na ponta, lá no município, a mil quilômetros da capital, responda anualmente o Marema. porque a gente vai ter condições de, à distância, avaliar como está aquela escola, já sabendo a escola que a resposta do Marema pode gerar uma visita técnica do comitê. Então a gente vai partir disso. A gente quer que anualmente a escola atualize aquele Marema com cada ação que ela fez na escola de fazer. Certo? Pode passar. E aí a gente dividiu o Marema em eixo currículo. Vou mostrar rapidamente para você depois com o arquivo mesmo. Eixo formação e nessa formação tem a qualificação docente, a qualificação discente e a qualificação de trabalhadores da educação e da comunidade escolar. É um conjunto. É um conjunto. Não adianta eu formar só o professor. E que tipo de formação estudou na aluno? Que tipo de formação estudou na comunidade escolar? Para que ela cumpri a importância de discutir esse tema naquela escola. E o porteiro? Entendeu? colaboradora na educação. Então, a parte de formação é a maior que tem e é a que mais pontua. E aí a gente vê eixo material didático e eixo gestão escolar. Cadê o auxílio luxuoso para abrir o documento? Quem foi que ajudou naquela hora? Você aprendeu, Alexandre? e até a próxima. E aí a gente vê Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto